Paulo, Roberto, sete tarde. Boa tarde. Deixei falar. Meus filhos, meus irmãos, falar-nos lá nesse instante, sem a coragem de continuar deixando, num instante maravilhoso na vida de todos, que é a vida do pai. Eu acho que na vida de todo ser, da pequena de quando nascemos e quando deixamos a terra. Essa figura extraordinária se eleva, se empranta, dita as ordens, abaixa a cabeça, aceita as conferências. É o pai. O pai é tudo. O pai chora, o pai sofre. Mas, para ele só tem uma coisa, é a família. Para ele são os filhos. Diabo que machuca, dói. Eu acho que nem o próprio Cristo viu um filho matar o pai. O louco. É coisa terrível. Nossa Senhora. Mas, é a natureza, não é o mundo. Mas, nós vivemos e não esquecemos esses instantes. Hoje, vocês, carinhosamente, peço a homenagem a todos os pais aqui da nossa família na minha insignificante presença. não apoiado. Não apoiado. Não apoiado. Que Deus esteja sempre conosco. Que Deus que nos deu a vida, que nos deu as diretrizes a serem seguidas, que às vezes não seguimos, ou por relapso, e às vezes por falta daquele, daquela faculdade importante que existe, que é o de... que é para dentro de nós. O principal é a saúde, ser a união. Deus, Deus, mexi contigo, Deus. A união na família. Falei contigo. E devo ter falado mal. porque me segurassem no instante. Mas que alegria que vocês nos dão. Que satisfação é tê-los aqui. Que alegria. Aqueles últimos instantes do velho papai que aqui está. Que já está sentindo que não vai vê-los mais. Não vai ver o papai? Não, não. É discurso, não. É discurso, não vai. Deus sabe essas situações. Coisa triste, não, né? Deus sabe quanto nós estamos passando preocupados, pensando nisso tudo. Mas, felizmente, nós fizemos a nossa obrigação do mundo. Deixamos cada um com o seu cantinho. Cada um no seu lado. Cada um na sua casa. Cada um com o seu filhinho. Cada um com as suas alegrias. Cada um com as suas tristezas também. Filhos, que Deus os abençoe. Que Deus faça-os lembrar sempre que tem um papai que os ama muito. Papai que olha vocês com um olho lacrimoso. Papai que olha com vocês com carinho e com amor. É um dia maravilhoso, o dia do papai. Eu não vou comparar o dia da mamãe. Porque seria muito carinho. Muita pretensão. Muita, muita, muita. Falta disso. Mais vivo, papai! Obrigado por vocês. Obrigado por tudo que fizeram e fizeram na minha vida. Aquelas alegrias que vocês me deram. Deus nos abençoe e nos abençoe juntos. Nos abençoe. Amém! Muito bom! Muito bom! Amém! Muito bem, amor! Não partiu o bom, né? Não sabe não, velho. A gente pra cá. Qualquer que você quer. Esse de limão ou esse de morango? Segundo o sacado, sai do doce. Pode fazer um pedido bom. Esse pedido é pela paz, pela saúde, pela alegria. Pela paz entre vocês. Que nunca vocês se desentendam entre um e o outro. Sejam sempre irmãos. Sejam sempre filhos do pai. que viessem do mesmo lugar. Que haja paz. Que haja paz. Que haja paz. Também quem não sabe mais pra onde eu vou... Que haja paz. Que haja paz. Que haja paz. Mas Deus vai nos ajuda e sabe. Que vai nos dar a mão. E é o que eu desejo. Que vocês estejam sempre juntos. Estejam sempre juntos. Nesta casa. Na casa de baixo. De casa do meio. Na casa de cima. Que são as bocas. Na casa da Vila Amorila. É delícia. Todo mundo come. Todo mundo come, né? Você não quer partilhar? Não pode comer. 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 Não pode comer.